Música É isso aí pessoal, agora chegamos aqui no Palácio Imperial Aqui é a ponte Nijubashi Também chamada de ponte dos óculos, dá uma olhada Ela parece duas lentes de óculos E ao fundo o Palácio Imperial do Japão Então a gente tem aí um visual Os jardins na verdade É porque o Palácio em si a gente não vê né A Juju está cansadinha aqui, está quase dormindo A gente pode ver que tem bastante turista vindo aqui, claro Os prédios ali ó A gente pode ver alguns prédios né Já fazem parte do conjunto do Palácio Imperial A ponte, sensacional Então, para você que vem para o Tóquio né Imperdível né, vir visitar o Palácio Imperial né Né meu amor? Onde a minha filhinha vai casar com o futuro Imperador do Japão né Quem sabe ela vem morar aí Aí o papai vai visitar aí o papai babão né É ó Todos os jardins aí do Palácio Imperial E essa região aqui é tipo a Avenida Paulista de São Paulo É região de negócios, prédios altos ó Muito legal Hoje o tempo não colaborou muito né Tá meio feinho o tempo mas é isso Chegamos aqui, a gente conseguiu ver o Palácio Imperial né Os jardins Então vale a pena Vem com o Japa da TV A gente vai conhecer muita coisa legal aqui no Japão Quero você junto comigo ano que vem hein